Abertura Alberto vai surpreender na reta final da novela da Sete. Ele vai usar as mesmas armas de jogo para acabar com o vilão em um plano brilhante. Os últimos capítulos serão emocionantes. Saiba todos os detalhes nesse vídeo especial que preparamos para você aqui no canal. Só que antes já deixa eu te perguntar uma coisa. Você está gostando da novela da Sete? Quais são os seus casais preferidos na trama? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Desde já o meu muito obrigado. A novela da Sete vai mostrar que todo mundo pode ter o seu lado bom e também o seu lado ruim. O jogo ao longo de toda a trama foi quem ditou as regras. No entanto, no mês final de bom sucesso que termina agora em janeiro, será Alberto quem vai aprender a ser vilão. E é claro, ele vai fazer de tudo para prejudicar o próprio genro. Segundo informações que circulam na mídia, a mudança na trama acontece após o patrão de Paloma ter um sonho revelador. Nesse sonho, Alberto vai ter uma visão de como teria sido a forma em que Diogo conseguiu ficar milionário. Acontece que o advogado vilão conseguiu publicar um livro do desafeto de Alberto, Eric Feitosa, que já morreu. Com a obra, ele ganhou uma fortuna. Como o livro foi campeão de venda, Diogo tem feito muitas exigências para continuar deixando a obra na editora Prado Monteiro. Até Nana será rebaixada nos próximos capítulos. Ela vai deixar de ser a chefona e será humilhada por Diogo no trabalho. Em um determinado dia, ao acordar, Alberto terá todo um plano maquiavélico montado, a fim de provar que o livro não é de Diogo. Ele vai surpreender todos. Eureca! É isso! Obrigado, Eric, seu otário! Descobri um jeito de provar que o Satanás burlesco é do Eric Feitosa e não do Diogo. Vai comemorar Alberto, que deve deixar o ex-marido da sua filha com uma mão na frente e a outra atrás. Mas me diz aí, você está gostando da reta final da novela? Quais são os seus casais preferidos na trama? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Para não perder nenhum detalhe da sua novela favorita, aí é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você fica sabendo de tudo. Mais uma vez, meu muito obrigado. E até a próxima!